Criada em 1937 pelos irmãos Richard & Maris McDonald's, a maior e mais famosa rede de fast-food McDonald's está presente em praticamente todo o mundo, tornando-se parte da cultura de vários países. Existem mais de 31 mil e 800 restaurantes McDonald's, espalhados em 121 países que empregam cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, atendendo aproximadamente 54 milhões de clientes por dia e gerando vendas perto de 23 bilhões de dólares. Diante de números tão grandiosos e de sua longa história, é óbvio que erros foram cometidos. Reune nesse vídeo os mais grotescos cometidos em todo o mundo e que vão deixá-los no mínimo enojados. Hoje vamos ver no mundo bizarro as coisas mais nojentas encontradas em um lunch McDonald's. A primeira história foi contada no fórum online de Reading, pelo que o dia que estava comendo Rashed Graal, uma espécie de bolinho de batata bem comum nos Estados Unidos quando sentiu algo diferente em seu lanche. E depois de duas mordidas, percebeu que havia uma barata amassada e rodada no bolo. E imediatamente tirou uma foto e se dirigiu ao gerente do local. Como conta na reportagem do Daily Mail, se importou para o caso e apenas ofereceu um monte de graça no dia seguinte. O segundo caso aconteceu em 2005, quando um estudante da Universidade de Illinois, chamada Lauren Colony, comprou uma porção de batata fritas em um McDonald's no campus de sua faculdade e foi comendo até chegar na sua sala. Quando chegou na sala de aula, encontrou nada mais nada menos um curativo pandente usado e o pior de tudo, com sangue. Ela voltou imediatamente para o restaurante, mostrou para o gerente, lhe devolveu o dinheiro e ofereceu um outro pacotinho de batatas. Em seguida, uma funcionária se aproximou de cólera e admitiu o curativo e vence a ela, pedindo-lhe desculpas. A garota fez reclamação no atendimento ao cliente, mas decidiu não abrir o processo contra ele. Debaixo da luz...